Corre a 6 livre, ganha toda a grande área, procurou, atirou no cerimbro! GOOOOOOOL do Fluminense! Buenos dias, buenas tardes, buenas noticias do Cidadorco. Eu me chamo Hugo Carvalho, está começando o pré-jogo de Libertadores e estou aqui nos estúdios online Carlos Caxilho gravando nessa... Hoje é que dia? Segunda-feira, 8 da noite, dia 2 de agosto. Vamos à apresentação dos meus camaradas de bancada nessa noite de Libertadores. Pré-noite de Libertadores. Tiará, boa noite. Manda aí seu salve inicial. Boa noite Hugo, salve, salve nossos ouvintes. É pré-jogo de Libertadores. Já reparei que sem pauta tu está tão perdido como o Egide em campo. Está bonito de ver. É isso aí. Por isso que a gente fala que não tem que ter roteiro, que aí fica mais natural, está vendo? Mas é isso, pré-jogo de Libertadores, para cima deles, vamos que vamos. E um prazer estar com essa figura ilustre aqui com a gente hoje também, mais uma vez com a gente, em mais um pré-jogo que você vai apresentar e eu não vou dar spoiler. Boa. Já é de casa, né? Batuta, mais uma vez bem-vindo aí ao nosso podcast. Dá seu salve inicial. Saudações Tricolores, boa noite, boa noite Hugo. Terceira vez, né? Já posso pedir música. Então já tenho ideia de que música eu vou pedir. Não, não. Não vem com esse papo furado não. O que foi, cara? Calma, calma. Mais tarde de conversa mesmo. Vem tranquilo, vem tranquilo. O Fluminense enfrenta o seu poteio nessa terça-feira, às 19h15, no Maracanã. Batuta, dá o pano na manhã da partida. Bom, não quero dizer, mas aparentemente a situação é favorável para o Fluminense, né? Mas se tratando de Fluminense, tudo pode acontecer, desde uma vitória astronômica até uma derrota inexplicável. Mas as escalações são praticamente as mesmas, né? O Fluminense sofreu a perda do Caio Paulista aí, que impactou demais no time. O cara realmente bate escanteio e corre para cabecear. E a gente vai ficar sem ele até para possíveis jogos das quartas de final. O Serro Portenho continua com o desfalque do seu principal jogador, o Ángel Lucena. Continua com a lesão da panturrilha, que tirou do primeiro jogo. Peraí, peraí, repete aí para a gente, por favor. Ángel Lucena. Isso, aulas. Libertadores. Continua com a lesão da panturrilha e recebeu sondagens do Mundo Árabe, pelo Capurei aqui, junto aos comentaristas do Twitter. Fonte confiável. E o que mais eu posso dizer é que os serrenses, se é assim que se identificam os torcedores brasileiros... Caralho, serrenses. Serrenses. Serro Portenenses. Serro Portenenses. Abrevando. Estão completamente cagados de enfrentar o Fluminense amanhã, já resignados com a derrota. Estão falando de vir mais para a porrada, pela honra do Serro, do que com qualquer outra coisa. Tchará, sua expectativa para o jogo? O mal deles é vir para a porrada, porque se vir para a porrada vai ser pior para eles. É melhor vir para jogar bola que a derrota vai ser mais tranquila para eles. Cara, fazendo... Só complementando as informações do Batuta, que não trouxe o panorama completo. Sacanagem. Não vou aqui criticar o nosso convidado. Mas o Fluminense tem outros desfalques. Novamente, o Nino continua sendo desfalque. Mas tem o Bobadilha também, que não que seja um puta desfalque, né? É o desfalque para a porrada. É, exatamente. Aí que está o X da questão. É um desfalque para a porrada. Precisamos estar atentos. E espero que o Roger componha essa peça pensando na porrada. Então, é Bobadilha que testou positivo para a Covid. Então, a gente espera que não tenha se alastrado para o elenco. E, obviamente, uma boa recuperação para o atleta, que já está cumprindo isolamento. E queria complementar o panorama só na questão da transmissão. Transmissão que é da Comebol TV. Exclusividade da Comebol TV. Então, fica aquele horário excelente, né? Aquele horáriozinho de 7h15, bom para quem trabalha, né? Mas fica aqui a nossa dica. Aquela dica, sugestão. Eu que estou em home office, achei ótimo. Caralho, que falta de sensibilidade. Estou brincando, cara. O horário é ruim mesmo. É isso. Mas aí, a Comebol TV, sendo transmissão exclusiva, fica aqui a nossa dica daquela gambiarrazinha legal, tudo dentro da legalidade. Pede para um amigo lá aquele CPF emprestado. Para a vó, pede para a vó. Para a vó, exatamente. Ou para um amigo, se não tiver a vó. Direct VGO. Bota lá, cadastra, 7 dias grátis. E é isso. Depois é só cancelar. No dia seguinte, bota aquele despertador para não esquecer. cancela gratuitamente e assiste o jogo feliz. Dependendo do amigo, nem cancela também. Deixa lá. Deixa ele descobrir depois. Ou então pede para o Cassano lembrar. O Cassano, que é o nosso despertador, foi o Cassano. Não esqueça de cancelar. Exatamente. Mas, Batuto, o problema do amigo, o CPF pode ser do amigo, mas o cartão não vai ser dele. É tu que se fode, pô. Caralho, tudo errado. É que você que é ruim de desenrolo. Só jogar o pagode e pedir o cartão emprestado também. De fato, se conseguir. A gente pede serviço completo. É, se conseguir o cartão emprestado, deixa o cartão lá, que é ele que vai se foder. É bom que tu assiste até os outros jogos da Comebol TV no resto do mês. Mas, agora, para as expectativas, claro. Eu acho que o Fluminense tem tudo para se classificar. Eu acho realmente difícil, embora a gente saiba que não seja impossível para o Fluminense também garotear, cabaçar em jogos assim. Mas, acredito realmente que não vai ser um jogo muito complicado, uma classificação muito complicada. Acho que o time está focado, vem de uma boa vitória contra o Criciúma. Uma classificação importante aí na Copa do Brasil também, que elevou a moral da equipe, que vinha sendo bastante criticada. Então, realmente acredito que o Fluminense vai fazer uma boa partida, jogando em casa, jogando tranquilo. Quem tem que correr atrás do resultado é o time adversário, que, obviamente, vai sair. E o time adversário saindo também abre espaço para a gente contra-atacar, para a gente conseguir ser efetivo lá na frente e assustar ainda mais abrindo o placar. Se a gente abre o placar, aí fica mais tranquilo ainda. Então, sem desespero, jogar o nosso jogo e é isso. Então, a minha expectativa é, só para variar um pouquinho, a expectativa é boa para o jogo de amanhã. Ou de hoje, se o nosso ouvinte estiver escutando terça-feira. E a minha expectativa é maravilhosa. O Fluminense vai, eu também acho que vai ser... É um ótimo tipo de jogo para o Fluminense. É um placar já com uma grande vantagem e o time vai ter que vir para cima. E o Fluminense é mais time que o Serro Portenho também. Então, a minha expectativa também é muito boa. Só um complemento, Xará. O Serro Portenho que não está em uma boa fase. Eu estava vendo que, desde a derrota para o Fluminense, eles jogaram quatro partidas e só venceram uma partida. Só venceu uma partida. Então, mostra aí o desempenho. Até no Campeonato Nacional, o Serro Portenho está na sétima colocação. Então, assim, é um campeonato que não é um campeonato de altíssimo nível. Então, mostra que o time também não está bem no Campeonato Nacional, não está bem no seu desempenho local. Então, acredito que a gente não vai ter grandes dificuldades assim. Fala aí, Batuto. Essa informação que você trouxe, a gente acabou de jogar minhas expectativas lá para o ralo. Porque o Fluminense é o clássico time que vai vencer o Fluminense. O time que está em má fase e não ganha de ninguém. Isso só vale no Brasil. Isso só vale no Brasil. Mas o que é isso? A gente vai jogar no Maracanã. Não, mas é com o time brasileiro. O time brasileiro. A regra é clara. Estou com o pé atrás. O regulamento do Robin Hood, tricolor, é claro que é só vale para time brasileiro. Ótimo, ótimo. Vou devolver, Xerá. Manda a bala aí na escalação. Qual a escalação do gabarito aí para o jogo? Cara, aquela escalação... Novamente, repito que a gente pode gravar essa escalação e botar aqui sem precisar gastar voz todo o pré-jogo. Marcos Felipe no gol, o melhor goleiro desde Cavalieri, pós-Cavalieri, já está na certidão dele. Samuel Xavier na direita. E aí a nossa zaga, tendo em vista o desfalque do Nino, vem com o Manuel e o Lucas Claro. E na esquerda, nosso saudoso Egídio, Egidão, don, 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 don. Ponto e vírgula, do jeito que Menescau gosta. Boa, boa, boa. Martinelli, Iago e Nenê. E na frente, provavelmente, quem vai substituir o Caio Paulista é o Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Fred. Eu acho que essa é a escalação aí. Gabarito. Boa, Batuto. Contemplei. Contemplou. Gostaria de fazer um adendo. Fácil. Que Egídio, apesar de tudo, e contra tudo, e contra tudo. Egídio. É isso. Simplesmente Egidão. Cara, mas o Egídio, ele melhorou nos últimos jogos aí, né? Deu uma paçocada aí num desses aí, mas... O problema do Egídio, cara, é que ele dá um... Ele apaga, acho que ele... É bizarro. É, cara, mas assim, ele vem... É difícil de explicar. É difícil. Mas no ataque, ele tá bem, ele tá bem. Não devia pegar tanto no pé dele, sabe? Acho que já passou o susto que a gente tomava. Agora, eu acho que ia até esperado, assim. Então, acho que tem que ter uma tolerância com ele. Até pra saúde de todos, assim. Nossa e dele, assim. Dizem por aí, vão dizer por aí que foi a pressão que fez ele jogar no último jogo. Vão dizer. É. Não, o melhor foi... Isso é pra desmentir. O melhor foi na resenha. Não, pô, viu a pressão, surtiu a feita. Eu falei, ah, sim, ele acertou um cruzamento que ele acertou cem vezes. Eu tive que responder, né? Cem vezes na carreira ele acertou por causa da pressão. Tudo bem. Vamos aos palpites. Quem quer começar aí com os palpites? Batuta. Vai, Batuta. Manda bala. O Xará jogou abacaxi pra tudo. Não queria... Não, porra. A posição de começar... A posição de começar é boa zona no palpite, pô. Tu pode botar o palpite que tu quiser. O problema é quando metem lá 1x0, 2x0 e tu se fode. Tem que apostar no 3x0. Porque gol do adversário é sacanagem. Eu sei bem como é que é isso. Eu sei bem como é que é isso. Exatamente. Tu se fode. Então, vou deixar o convidado começar hoje. Eu tô sentindo 1x1, 2x1 pra gente. Mas eu tô sentindo que vai ser o coração na boca. 1x1 ou 2x1? Escolhe, pô. Não, vai tomar... Caralho, vai tomar... 2x1, 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 2x1. Porra, vai tomar no cu sem ser gostoso. 1x1 é sacanagem. Expulso Batuta agora nessa gravação, cara. 2x1, 2x1, não. Fala os gols, fala os gols. Gol de Abel Hernandes e Luiz Henrique. E o deles, eu não faço a menor ideia. Provavelmente não. O deles, ninguém quer saber. O jogo tá errado, colocado, pô. Tá nem pra colocar. O deles, ninguém quer saber, não. Beleza. Caralho, tem o palpite. O cara ficou indústria. 1x1 e 2x1. 1x1 é empate com o gol do adversário ainda. Ou seja, pacote completo. Essa estatística que o Hugo trouxe, de que o Serra não ganha de ninguém há 1.500 anos, eu tô realmente muito preocupado com isso. Eu cheguei aqui falando, pô, eu vou sugerir um 3x0 de novo. uma nova, boa partida exige, mas só que isso me destabilizou. Todo roteiro que eu tinha feito aqui, eu tive que riscar. Mas melhor que eu, que eu fiz roteiro nenhum. Exato. Sempre tem alguém na pioca. 20 anos de curso, e o maluco vem aqui com dúvida de botar 1x1 no placar, meu irmão. 1x1. Caralho. Só teve uma vez que isso aconteceu aqui no podcast. que foi num Fla-Flu, não foi? Foi, foi 0x0. 0x0, exatamente. Eu coloquei. Caralho, você ia conseguir superar isso, cara. Você ia botar um empate contra o Serro Portenho no Maracanã com o gol do adversário, meu irmão. Um Serro Portenho que não vence ninguém a sete jogos. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Mas ainda bem que tu voltou atrás aí, 20 anos de curso, não podia errar dessa forma. Meu palpite é 3x0, Fluminense. 3x0. Vai ser aquela vitória maiúscula pra galera falar Caralho, mas não encantou. Só teve 30% de posse de bola. Tomar no cu sem ser gostoso. 3x0. É, porra. 3x0, gol de Dom Fredon, Luiz Henrique e Lucas Claro. Eu vou de... Não vou manter o placar tradicional, não. Hoje eu vou de 2x0. Ousadia e alegria. Ousadia e alegria. É, vamos sacudir os caras. Fred e Luiz Henrique. Mais algum complemento aí sobre... Mais uma cornetada aí no palpite do Batuta? Ou não? Tá bom. Já cornetou. Não, tá de boa, tá de boa. Tá de boa. Já errou. Ele ainda... Só pra... Só pra frisar aqui. Ele ainda queria... Ainda se preocupou em falar o gol... Qual seria o autor do gol do adversário, meu irmão? Porra, ninguém quer saber isso. Eu não sei nem o nome do jogador do selo Portenho, cara. O cara queria citar o dinheiro. A informação aqui não é pela metade. Que pariu, Batuta. Eu vou te perdoar por hoje. Mas porra, hoje... Hoje você se sentiu. Eu estudei com afinco o time do selo Portenho pra vir aqui fazer o panorama. Eu tive essa responsabilidade. Então eu... Me senti no dever de... A casa agradece. Pros nossos leitores que nos escutam. É isso. Aqui tem informação. É, a casa agradece. Mas não mete o barro do adversário não, por favor. Exatamente. Gastou tua vida. Estamos chegando ao final de mais um pré-jogo. Eu falei no pop-it? Falei, falei. Falou, pô. O cara na amnésia tá batendo forte. Tá virando pai e tá fudido, hein, cara. Pô, cara. Depois que eu cheguei pra tomar vacina, o cara... Tem segunda dose? Falei, que segunda dose, caralho. Pediu minha identidade de tudo. Pô, tu tem 36 anos mesmo. Falei, caralho. Tô ferrado, né. Aliás, vacina no sábado agora. Vou virar jacaré. Amém. Boa, boa. É isso. E, porra, aí, só pra gente falar uma aleatoriedade aqui também. Foda-se, tá? 15 minutos de pré-jogo, porra. Pré-jogo fast food, caralho. Esqueci o que eu ia falar. É, muito bom. É, beleza. É bom que vai passando o tempo. Não, eu ia... Ah, lembrei, lembrei. Caralho, você imaginou o desafio se a gente abrisse pra galera do Twitter dar o palpite, cara? Que trágico que seria. Puta que não. Não, não vai ficar... Ia ser pior que o Batuta, cara. Ia ser pior que o Batuta, cara. Ia ser 200 mil reais. Palpite básico. 2x0 os caras com gol de... Porra, ia falar até o nome dos autores dos gols. Não, ia falar o touro, passe de fulano. Agora, 2x1 os caras e o gol do Fluminense, porra, não sei quem vai fazer não, mas os dois dos caras, eu sei. Fulano e Cicrano. Porra, mano. Pode ir agora. Agora tá liberado. Beleza. Vamos para o encerramento. E eu não dei o recado no início, vou dar o recado agora. Segue a gente nas redes sociais no barra ou arroba é proibido remar. Pede pra entrar na resenha também, se você não está. Está perdendo um show de aleatoriedades, cornetadas e brigas desnecessárias. Entra lá, pede pra gente nas redes sociais, que a gente manda o link pra você participar. Ver o Batuta aí pedindo pro povo cantar. O Batuta é o nosso especialista na cantoria alheia. Não, e cobertura de Olimpíadas, hein. Ao vivasso, tirando o remo, porque ninguém vê remo. Mas assim, nas Olimpíadas, porra, a galera tá, ó, acompanhando. Cagação de regra. Exatamente. É roubo pra cá, porra. Caralho, tá fazendo merda ali. Galera super praticante de esporte. Vasta experiência. Especialista em regras de natação e de surf. Especialista em regras de judô. É uma maravilha, rapaz. Maravilha. Grupo da resenha. De cocô, de cabrito, homem na lua. A gente sabe de tudo na resenha. Vou passar a bola pros recados finais dos meus camaradas. Xará, boa noite e até a próxima. Boa noite, Hugo. Boa tarde, bom dia aí, os nossos ouvintes, quando escutarem ou não escutarem, né. É isso. Tranquilidade amanhã ou hoje. Vamos pra cima do Serro Portenho, classificação. E aí, depois vamos pra cima do Barcelona. E passo a passo a gente vai avançando aí rumo a esse título que o destino nos deve. Tô feliz da vida que sábado eu vacino. Aliás, galera, fica atento aí ao calendário da vacinação. E é isso. Não importa qual é a vacina, pode ser a AstraZeneca, os caralho, a quatro aí, qualquer um. O meu braço tá preparado aí pra receber. Como foi minha vida inteira, né. Que a gente tomou a vacina, vacinas a vida inteira. A gente nunca soube de onde vinha a vacina. Então não é momento agora, meio a pandemia, a maior pandemia dos últimos 100 anos, que a gente vai ficar se preocupando quem produz a vacina A, B, C. É isso. Fica esse recado aí. E fora Bolsonaro. Boa. Vacina boa é que tem no posto. Batuta, seus recados finais. Boa noite aí e até a próxima. É, boa noite, boa noite. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Queria fazer um outro adendo aí ao comentário do Hugo. Pessoal que já não acha motivo pra se vacinar. Tem mais um agora, que é essa possível volta ao público aí. Então só duplamente vacinado ou com a dose única e seja sócio pra você ganhar um outro ingresso. pra levar um amigo aí que não é tão tricolor quanto você pro estádio. Vamos lá, tá chegando a hora da gente viver mais uma aventura da Libertadores, mas vamos passo a passo aí e vamos chegar lá. Bom, boa noite, saudações. Só complementando aí, recadinho, aquele recadinho bem. Galera que for resolver sair pra ver o jogo fora de casa e tal, galera, se tomar as medidas necessárias aí de isolamento, álcool gel, máscara, vamos se cuidar. Aqui a parada tá rolando ainda. No Rio de Janeiro teve aumento, né, no número de óbitos. Então assim, pandemia não acabou ainda, galera. Então quem puder se cuidar, é isso. Fica o recado aí pra galera se cuidar, porque a parada não é brincadeira e estamos quase superando, né, mas ainda tá rolando. Então é importante todo mundo tomar os devidos cuidados. Assino embaixo dos recados e eu, Hugo Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Ah, não, antes de encerrar, vou voltar aqui. Descumpriu promessa. Por problemas técnicos, não vou conseguir gravar hoje o áudio em homenagem aos 500 inscritos, mas em breve ele irá ao ar, quem sabe nas nossas redes sociais. Fica aí o óbvio. Áudio e vídeo. Agora vai ter que ser áudio e vídeo. Agora não tem nem desculpa mais. Depois que tu descumpriu essa promessa, os nossos ouvintes certamente... Galera, olha só, vocês que estão ouvindo a gente agora, por favor, exponham essa situação nas redes sociais, deixem de seguir o Hugo no Twitter, coloca a hashtag dança e canta, vamos fazer essa campanha porque depois de descumprir essa promessa não tem volta agora. Agora tu vai ter que dançar e cantar ao vivasso pra todo mundo. Se tiver uma montagem com o rosto do Hugo no corpo da Shakira, pode botar no perfil, vamos movimentar as redes aí. Não, canalha, pode até fazer essa campanha, calhorda, mas não pede pra deixarem de me seguir não, pô. Caraca, ô, que filha da mãe, cara. Não, tem que deixar de seguir se você descumprir de novo, tá justo. Mas eu não tenho nada de dança que a promessa era cantar, eu vou cantar, fiquem tranquilos. Quem sabe alcoolizado amanhã não rola um áudio aí nas redes sociais. Agora sim, eu, o Carvalho, me despeço por aqui, espero que tenham gostado, abraço, salvações de tricolores. Caralho, vai dançar na live amanhã da vitória. Claro que não. Correia, assim, livre, ganhada na grande área, procurou, atirou o restarindo, gol do Fluminense!